E agora eu quero sugerir para vocês a execução de uma experiência para vocês poderem ver como que esse efeito estufa acontece, tá? Então eu tenho aqui dois recipientes de vidro, que são esses bowls aqui, tá? Duas xícaras de vidro, observe que os recipientes são iguais, isso é importante para o controle da nossa experiência, tá bom? Se forem diferentes, pode ser que não dê muito certo. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar dentro do bowl as xícaras de vidro e água, tá? Então eu vou colocar um pouco de água, é importante que seja a mesma quantidade para os dois, tudo bem? Então se você tiver um medidor aí, mede direitinho, eu vou no olho, mas se você tiver um medidor, é interessante medir a quantidade de água, tá? Cada um desses recipientes representa o planeta, tudo bem? Então aqui a gente vai ter um e aqui a gente vai ter o outro. Qual vai ser a diferença entre esses dois recipientes? O papel filme, tá? Então eu vou colocar o papel filme aqui em cima desse recipiente, do recipiente da esquerda e vou tampar direitinho, ok? E aí qual que é o próximo passo? Pegar esses dois recipientes, o tampadinho e o não tampadinho e colocar embaixo do sol, tá? Coloca aí do lado de fora de casa, onde esteja batendo bastante sol, porque aí a experiência fica pronta super rápido. Bom, aqui eu não tenho sol, estou dentro do estúdio, infelizmente, mas então eu não vou conseguir mostrar o resultado dessa experiência, mas eu acho que eu volto daqui a pouco para contar o resultado. Quando vocês forem observar o resultado, eu quero que vocês retirem, tá? O papel filme de um dos bolsos que vocês usarem aí e percebam a diferença na temperatura da água do copo que ficou tampado e da água do outro copo, tá? Perceba essa diferença. E notem que esse plástico, ele tem uma função, que é a mesma função da atmosfera. Depois você me conta o que você acha que aconteceu aqui. E aí